Ora, boa noite a todos, espero que me estejam a ouvir bem, a ver bem, é que não. Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença aqui no Direto com o Bhagavad Gita Longos, estamos só então a esperar que o nosso Swami Ravati Kanta esteja presente. Boa noite Swami, vamos fazer aqui o teste. Boa noite, vamos fazer o teste. Está-me a ouvir bem? Sim, e eu? Perfeito, estamos a isto. Ok, estamos só a deixar aqui algum pessoal entrar também. Quer dizer, só para dizer que eu e o Swami estamos exatamente no mesmo local, que é no ashram do nosso grujito, para a Mansa Vishwananda, mas estamos em assoalhadas diferentes. Verdade, verdade, para não haver eco. Ok, vamos começar então. Ok, boa noite Swami, muito obrigado pela sua presença, pela tua presença, vou tratá-lo por tudo, está bem, porque nós somos amigos de longa data, portanto, brothers, como somos, vamos nos tratar por tudo. Para já é um grande prazer ter-te aqui connosco no Bhagavad Gita Longo. Esta dinâmica que nós já começámos há cerca de um ano, dez meses, digamos assim, e que funciona mensalmente, em que temos um convidado connosco para partilhar, através do Bhagavad Gita, mas para partilhar um pouco a sua história pessoal. Fazemos todas as quartas e sextas, exceto o mês de agosto, fazemos todas as quartas e sextas, às sete e dez da manhã, vinte minutos de Bhagavad Gita, e uma vez por mês, normalmente às segundas-feiras, hoje é quinta excepcionalmente, mas normalmente às segundas-feiras, então temos um convidado. Já tivemos várias pessoas ligadas ao mundo da espiritualidade, e hoje temos o Swami Revaticanta. Swami Revaticanta, que é o Swami que é responsável pelo país, por Portugal, muitos de vocês conhecem-no, ele está sempre presente nos Darshanes de Paramahansa Vishwananda, do nosso guru, Guruji, quando está presente em Portugal, ainda agora aconteceu no 3 de agosto. Hoje, antes de passar a bola, hoje vamos fazer isto de uma forma ligeiramente diferente. que é, vamos dividir o convidado Swami Revaticanta em dois programas, portanto, uma parte 1 e uma parte 2. Parte 1 hoje, parte 2 a anunciar, que é para também deixarmos aqui algum suspense. E vamos fazer hoje, porquê? Porque normalmente vamos mais pela história pessoal do convidado, mas hoje fomos buscar algo diferente. E o que é que fomos buscar? Fomos buscar as 5 perguntas do caminho espiritual, ou do início do caminho espiritual, que normalmente surgem do caminho espiritual. Foi um vídeo que o Swami editou já faz 3 anos, Swami, por aí? Sim, sim. Há volta de 3 ou 4 anos, que podem encontrar no site da Bhakti Marga, internacional, portanto, está em inglês. Mas nós queremos não deixar de conectar com o Bhagavad Gita, que é uma escritura que o Swami vai aqui também apresentar, o seu parecer, mas também, e obtermos então essas respostas de início do caminho espiritual, mas muitas vezes também de quem está no caminho espiritual. Não só no início, mas também durante o caminho espiritual, vamos nos perguntando, muitas vezes, o que é que somos, qual a relação que temos aqui, etc. Depois já avançamos para isso. Mas, se calhar, primeiro só uma introduçãozinha, Swami, de como é que foi este início do caminho espiritual, como é que foi este início com Paramaça Vishwananda, uma introdução breve, para sabermos aqui um bocadinho do contexto e depois entrarmos por aí. Força, muito boa presença, primeiro que tudo. Obrigado, Esther. Obrigado. Bom, vamos fazer um resumo curto, porque a história completa é bastante longa, e eu acho que o foco hoje tem que ser mesmo o Bhagavad Gita. Então, eu conheci Paramaça Vishwananda quando eu tinha 15 anos, e foi com a minha família inteira. Nós tínhamos uma entrevista com ele, na altura ele dava entrevistas pessoais, privadas, que a gente podia fazer perguntas, de qualquer tipo, um encontro, digamos assim, mais um encontro. E naquela altura, eu tinha 15 anos, então não tinha nenhumas perguntas profundas, mas a felicidade dele me marcou muito. O sorriso dele, a maneira de estar dele, me marcou bastante, porque nunca tinha visto alguém tão feliz. E, eventualmente, a minha vida deu uns tornos. Eu estava morando na Índia, na altura, estudando na Índia, e eu voltei à Europa, estava morando na Inglaterra, na altura, e eu comecei a frequentar os eventos dele, com a minha família, e passo a passo, eu fiquei mais e mais impressionado, marcado, afetado, mas sempre sem me comprometer mais. E eu acho que, eventualmente, eu tive uma experiência mais chocante na minha vida. Às vezes, a vida é assim, imprevisível, e me forçou a olhar para a vida de um modo diferente, para enxergar a minha vida e o meu caminho, o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de dar prioridade de uma forma diferente. E, naquela altura, eu vi tantas limitações do mundo. A limitação dos meus amigos, da minha família, da lei, tantas coisas que não podiam me ajudar com tanta facilidade naquela altura. E o Guruji, ele foi quem conseguiu realmente me ajudar. Mas, repito, não vou entrar agora na história toda, porque aquilo vai ficar demorado. Mas o que ele me mostrou e me fez refletir na altura, que eu acho que é a coisa mais profunda, é quando você se apercebe do quanto a vida é frágil, você é forçado a reavaliar um pouco as suas prioridades. E mesmo com 16, 17 anos que eu tinha na altura, já eram suficientes para eu refletir um pouco e chegar a umas conclusões um pouco mais maduras, na minha opinião. Então, eu, com isso, o que eu fiz? Eu tomei uma decisão que, o que for que seja o que eu faria na minha vida, a partir daquele momento, ele estaria envolvido. Ou no meio, ou de um modo ou outro, guiando esse processo de vida. E foi a melhor decisão que eu tomei naquela altura, inspirada por ele. Porque, entretanto, cheguei a um ponto em que eu realmente perguntei para ele. Eu disse, Guruji, você é tão feliz como você é? Você mostra essa capacidade anormal de amar, de ajudar e apoiar. E você pode me ensinar a ser como você? Porque era o meu objetivo, que eu queria ser como ele. E, basicamente, ele disse que sim. E o caminho, então, começou assim. Aí eu me mudei para o Ashton da Alemanha. Eu só vinha de férias. Aí eu estendi para um ano. Vamos fazer um ano. Sabático? Sim, sabático mesmo. Depois eu ia para a universidade. Acabei ficando aqui e nunca fui embora. 15 anos de sabático. Sim, exato. Já são 15 anos aqui de sabático. Mas, claro, eu viajo o mundo inteiro todos os anos, servindo na missão. E eu passei por muitas fases diferentes aqui. Eventualmente, virei monge, sou swami. Hoje em dia, tenho essa grande honra e responsabilidade de ajudar o Guruji, guiar os seus devotos, cuidar dos seus devotos e avançar a missão do Guruji. E o meu foco principal sempre foi, nos últimos anos, a filosofia, ensinamentos, ajudar os devotos, treinar os devotos e partilhar um pouco dos quase 20 anos que eu tenho agora de experiência com o Guruji para ajudar as pessoas a trilhar esse caminho de uma forma mais sustentável, saudável e de uma forma bem sucedida também. Porque eu acho que existem várias dicas e vários conselhos que uma pessoa vai acumulando ao longo dos anos que realmente são um grande apoio e uma grande ajuda para as pessoas. Eu aprendi com muitos devotos e eu espero poder ajudar os devotos também. Você vai me dizer uma coisa, eu lembro, portanto, nós já nos conhecemos há 12 anos, eu lembro-me bem de ti quando aqui cheguei também, quando comecei também no caminho espiritual. O caminho espiritual começou para ti, ou pelo menos essa consciência de estar no caminho espiritual, começa realmente nessa altura que tu decides começar a vir cá, a estar mais presente com o Guru, etc. A consciência do que é? Não tanto as ações que estavam a ser feitas, mas a consciência dessas mesmas ações. Ou mais naquela fase em que tu próprio estás a dizer que começaste a ter a responsabilidade mais da filosofia, do conhecimento, da construção da academia, Bacti e Marga, etc. Quando é que surge aí mais ou menos essa consciência? Eu acho que foi mais cedo, sabe? Eu acho que foi mesmo no início, porque eu acho que o Guruji, ele não perde tempo. E eu acho que mesmo sendo jovem, ele já começou a criar circunstâncias na minha vida que iam revelando certas coisas, eu ia aprendendo. E eu vejo isso muito aqui no Ashton e na comunidade Bacti Marga em geral, que idade é só mesmo um número. Porque em termos espirituais, nunca sabemos o que já passamos, o que já vivemos, a intensidade das experiências que já tivemos, etc. E eu acho que então é difícil eu dizer exatamente quando é que essa consciência despertou, mas eu acho que eu sinto pelo menos, eu me lembro disso já começar bem cedo, bem cedo neste processo. Porque a primeira pergunta que tu fazes no vídeo que editaste há uns anos, acho que está no site que nós acabámos de mencionar, a primeira pergunta que tu fazes é quem sou eu? Quem é que... E eu acho que é uma pergunta que é comum a muitas pessoas, não é? Quando nós... Mesmo às vezes sem estar no caminho espiritual, acho que mesmo no nosso dia-a-dia, chega a haver um dia que se calhar perguntamos tipo, mas ok, quem é que nós somos aqui? E quando surge, como é que surge, se a consciência é igual quando surgiu a primeira vez, ao que é agora, baliza-nos aí um bocado. Eu acho que é uma pergunta que tem uma resposta que vai evoluindo com o tempo. E eu acho que o descobrir de quem eu sou é um processo que ainda não concluiu, mas eu acho que existem passos importantes, passos grandes nesse caminho, nessa jornada da autodescoberta. E eu acho que é normal começarmos do ponto de vista normal, mundano. Somos um corpo, somos uma mente, identificamos muito com os nossos sonhos, nossos desejos, mas eu acho que mais do que isso, você começa a entender que o valor que essas coisas têm, eu acho, na minha opinião, na minha observação na sociedade, as pessoas dão valor demais e, eventualmente, não é uma questão de desprezar, não é uma questão de deixar de amar ou deixar de cuidar, mas você começa a entender que é um foco superficial, é um foco que não tem muita profundidade, não traz felicidade ou não traz aquele preenchimento que, eventualmente, eu comecei a saborear do outro lado da moeda. Então, eu acho que o mais importante não é só reconhecer o que você não é ou o que você não acha que é a coisa mais profunda na vida, mas começar a trilhar uma jornada que te vai levar a um ponto em que você vai descobrir, eventualmente, só uma gota do que você poderá ser. Porque eu acho que é essa visão do potencial, essa visão de um futuro possível, que realmente acende o fogo, acende quase essa motivação sem fim para você correr atrás dessa realidade. Você tem que ter uma visão, um gosto, um sabor daquilo que você poderá viver. Então, eu falo isso em termos de quê? Eu falo isso em termos da alma. Nós falamos da alma, a alma sendo um conceito, às vezes, um tanto quanto abstrato, mas eu acho que nós podemos simplificar o processo. Não temos que criar uma ideia da alma como sendo uma coisa muito complexa. Na realidade, é simples. Pense em tudo de bom que você imagina na sua vida. Amor, felicidade, satisfação, paz. Agora, junta isso tudo e imagina uma parte de você que é a sua essência que contém todas essas qualidades positivas que você acabou de mencionar na sua plenitude. E aí você tem isso e você carrega isso dentro de você e você é isso. Então, você pode começar essa transformação da versão de você que você achava que você era para a versão mais autêntica simplesmente focando nessas qualidades. E, literalmente, só mergulhando na busca da felicidade, na busca do amor, na busca da paz, na busca da, sei lá o quê, as qualidades todas, eu acho que esse já é o começo da jornada a realizar a nossa alma. Então, eu, quando era mais jovem, na realidade, era só isso. Como eu disse, eu só queria ser feliz. Gurujim, você é muito feliz. Eu quero ser feliz como você. Hoje em dia, se você me perguntar quem é que eu sou, eu vou dizer que eu sou uma alma e eu já vou ter um conceito um pouco mais evoluído do que isso é. Um conceito um pouco mais profundo. Eu não vou dizer complexo, porque se mantém simples. A alma sempre foi a mesma coisa e nunca deixa de ser a mesma coisa. Mas mais profundo. Uma concepção mais profunda daquilo que a alma é. Então, hoje eu diria que é uma parte de Deus. Eu diria que a alma é uma gota de uma fonte muito maior do que a alma. e a alma tem uma natureza inerente, uma natureza essencial que eu tenho que descobrir, aceitar e depois expressar, viver. E não é algo para eu definir e quase que imaginar de acordo com os meus desejos e os meus objetivos. Já tem a sua natureza. já tem uma essência. O que eu tenho que fazer é de certo modo me alinhar com essa com essa natureza. Certo. Eu lembro-me, vou aqui desvendar aqui uma coisa que poucos viram. Eu lembro-me de nós termos ido a um congresso da felicidade. Certo. E que vimos muitas apresentações, vimos para aí seis ou sete apresentações das mais variadas formas, feitas por mais variadas pessoas de várias de várias de várias tendências profissionais, vários ramos profissionais. E lembro-me que no congresso da felicidade tu sobes ao palco e a tua primeira frase é eu não acredito na felicidade. Eu lembro, eu penso também que uma pessoa quando começa algo no caminho espiritual ou a agir com o espírito ou a agir com a alma normalmente tem este trigger, tem este impulso de eu também quero procurar a felicidade. Eu vou fazer isto porque sinto que me vai fazer bem. Porque senão também não irei fazê-lo, não é? Agora, qual é a distinção? Tu dizes que não acreditavas na felicidade e dizes que a alma te pode dar a plenitude das qualidades que tu tens. Certo. Bom, por que eu disse isso no congresso? Porque eu acho que as pessoas não entendem o que é o amor verdadeiro então dizem que todos estão em busca da felicidade. Mas felicidade é só uma parte de uma coisa muito maior, de uma emoção muito maior, um estado de ser muito maior que é o amor. O amor incondicional, o amor divino e eu acho que isso é o que nós todos realmente queremos. Nós todos estamos a correr atrás de um amor incondicional, um amor ilimitado. Então, eu disse mais com essa perspectiva e o que eu acho é que amor, amar, sentir amor, expressar amor é uma coisa que mais e mais exige de mim, exige de todos nós um certo desinteresse pessoal, um altruísmo, uma humildade e como tu disseste agora, quando a gente começa o caminho, a gente começa por razões egoístas. Não que seja mal, não que seja errado, como tu disseste bem. Não é que seja errado, é natural, é totalmente natural porque nós não sabemos como vamos alcançar aquilo que nós nem sabemos que queremos ainda. Então, isso é quase que uma busca a cegos, nós estamos assim, procurar o que nós precisamos, o que nós queremos, o que eu estou... Mas eu sei que eu preciso de alguma coisa, mas não sei do que. Então, quando nós começamos esse caminho, nós vamos... Ah, eu quero este mantra, eu quero aquela técnica, eu quero ir a esse congresso, a esse curso, a esse, a isso, a aquilo, quase que colecionando ideias, técnicas, o que for que seja, para tentar saborear alguma coisa, para tentar evoluir de uma forma ou outra. E eu acho que quando você vai aprendendo, quando você encontra um caminho genuíno, você encontra um guru, um caminho, uma técnica autêntica, você começa a obter esses resultados, eventualmente, você bate numa parede se você continua sendo guiado pelo seu ego. Se você continua quase que engajando com o caminho, com a técnica, com a prática, com a ideia que, o que você pode me dar? O que eu posso obter disto? Você ainda não chegou a um ponto de realmente entender o segredo do amor, o segredo de como aumentar o amor, como aprofundar o amor. E, consequentemente, é felicidade, porque felicidade é só uma parte do amor. E, para mim, essa aprendizagem foi me ensinada pelo Guru Di ao longo de anos e anos e anos. Ele trabalha comigo há anos e anos trabalhando o meu ego, trabalhando a minha visão sobre mim mesmo, sobre o que é amar, sobre o que é receber e dar amor. E, eventualmente, eu posso dizer que o segredo, que não é muito segredo na realidade, nós temos que esquecer a nós próprios. Não por deixar de cuidar de nós próprios, mas porque nós estamos tão focados em amar, em expressar amor, que nem nos preocupamos se nós vamos receber em troca ou não. Porque, na realidade, nós não precisamos de amor de qualquer pessoa. Já temos mais que o suficiente aqui dentro. E expressando isso de uma forma desinteressada, de uma forma altruísta, que nós vamos aumentar essa intensidade do sentimento de amor que já temos no nosso coração. E, é claro, eu aceito plenamente que, até chegar a esse ponto, temos que nos preparar. Não é que hoje você decide isso e você comece a tentar amar, amar, amar se você não tem essa capacidade porque você tem que passar por certos processos pessoais, individuais. Nós temos que nos preparar para chegar a esse ponto porque nós não podemos dar o que nós não temos. Então, se nós ainda não estamos em contato com esse amor ou estamos muito afetados por coisas, traumas e eventos negativos em nossa vida, claro que vamos ter dificuldade em expressar esse amor. Então, eu acho super importante entender que isso é um processo, é um caminho. Não é de um dia para o outro, mas, eventualmente, eu sempre gosto de pensar qual é o meu objetivo final? Onde é que eu quero chegar? E eu quero chegar a um ponto em que eu posso amar sem condições, sem expectativas. Eu amo mesmo se você não me amar de volta. Eu quero servir mesmo se você não tem nada para me oferecer porque eu não sou interesseiro. Eu não estou querendo criar negócios na minha vida. Eu quero servir, eu quero amar, eu quero ser uma pessoa aberta, uma pessoa que age conforme com o todo, com Deus, com o meu guru, etc. Então, eu acho que o segredo do amor e o segredo da felicidade não é popular porque não tem nada a ver com o grande eu, com o nosso ego, mas sim esquecendo e pondo esse ego de lado e servindo. Então, serviço é a palavra-chave. Ok. Ok. Mas também no início há aquele... acho que era giro ouvirmos um bocadinho também sobre o que é a palavra desejo, não é? Porque muitas vezes parece ser algo um inimigo da palavra desejo. Aliás, Cristo diz no Bhagavad Gita que o desejo é o maior inimigo deste mundo, certo? Mas também passado logo no início, mas depois também passado três capítulos ainda diz que a mente é a tua melhor amiga e nós sabemos que a mente é a produtora dos desejos. como é que casamos aqui isto para alcançar a tal felicidade de tentarmos conhecer quem nós somos, o que é a nossa alma, que até já agora acrescento, como tu disseste e falaste aí do próprio divino, que depois mais à frente até no Bhagavad Gita a Cristo vai dizer que a alma é um fragmento dele próprio, certo? Portanto, três conceitos entre desejo, mente e alma, um fragmento divino ou divino, como é que casamos aqui, como é que alinhamos isto nesta jornada que é este caminho e a jornada até que é a leitura da escritura do Bhagavad Gita? Bom, a mente tem desejos e a alma também tem desejos, só que são desejos diferentes, então não existe, o grande problema do ser humano é que não existe coerência dentro de nós. então o que a nossa mente deseja, o que a nossa alma deseja, o que a nossa mente pensa e o que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, não existe coerência e eu acho que aí é que está o problema. Então quando Krishna fala de uma mente ou controlada ou descontrolada, o grande defeito da mente é quando ela se encontra num estado descontrolada. Então, na realidade, não é que a mente é por si uma coisa má, uma ferramenta má. A mente se encontra ou em um estado ou outro, ou controlada ou não. E quais são os sintomas de uma mente descontrolada? Porque acho que é importante, nós vimos nos dias de hoje, em que 33 mil antidepressivos são vendidos nas farmácias portuguesas por... Quais são os sintomas para que nós possamos também estar alertas disso e jogar no caminho contrário? Bom, eu acho que dois sintomas fundamentais. O primeiro é, como tinha dito, a incoerência. É quando você sabe que você tem maior inteligência, mas mesmo assim você age contra essa sua inteligência. Então, é uma das perguntas que Arjuna faz a Krishna, no Bhagavad Gita, é por quê que mesmo tendo um certo conhecimento, certa inteligência, experiência, etc., eu continuo agindo contra a minha sabedoria, contra a minha inteligência. Eu sei que a salada me faz bem e o bolo de chocolate não me faz bem, mas mesmo assim eu corro atrás do bolo de chocolate. Não é verdade. Por quê? Por quê? E a Krishna responde, porque é o desejo que surge de uma mente descontrolada, é um desejo que está te traindo de certo modo. Nós traímos a nós próprios nesse sentido. Então, eu acho que o maior sintoma, o primeiro sintoma que eu quero expressar é mesmo esse, é a incoerência entre a nossa sabedoria e as nossas ações. Não somos capazes de acionar a nossa sabedoria, mas sim agimos conforme com os nossos desejos, um comportamento mais impulsivo, ok? E eu acho que o segundo sintoma que eu diria de certo modo é uma perda de memória. E eu digo isso em que sentido? Muitas vezes nós temos uma memória seletiva. Então, nós vamos buscar as memórias que vão confirmar aquilo que nós queremos obter num certo momento ou um desejo que nós temos naquele momento. Então, em vez de ver as coisas de uma forma mais ampla, de uma forma mais justa, de uma forma mais neutra, o que nós fazemos? Nós estamos a enxergar de um lado só e um lado que é conveniente para nós. De fato, Bhagavad Gita começa dessa forma. Arjuna está ao lado de Krishna, temos um campo de batalha com dois exércitos, um de cada lado. E o primeiro passo que Arjuna toma com alguma sabedoria é pedir para Krishna me leve, por favor, ao meio. Eu quero estar no ponto entre os dois exércitos. porque eu quero ver de uma forma neutra os dois lados. Assim, eu consigo quase que analisar a situação e chegar a uma conclusão mais neutra com uma visão mais ampla. Então, eu acho que um dos sintomas de uma mente descontrolada é a tendência para não ir para esse ponto neutro. É a tendência de mergulhar em uma parte da história em vez de dar um passo para trás e ver a história completa, por exemplo. então, eu acho que não é só um sintoma mas também é um efeito dessa causa original que é essa mente descontrolada. Então, existem vários outros também, mas eu acho que temos que começar a reconhecer os defeitos que nós sentimos diariamente por termos uma mente descontrolada. E eu sempre digo como conclusão, fechando esse assunto da mente descontrolada, eu acho que temos que reconhecer que o ser humano adora, tem quase que um desejo indomável de correr atrás da liberdade. Nós queremos liberdade a qualquer custo, queremos ser livres. E eu acho que os seres humanos focam demais na liberdade física, na liberdade externa. Eu quero ter dinheiro, eu quero viver numa casa bonita, eu não quero ter um chefe no trabalho, eu quero ser o chefe, etc, etc. Não é essas coisas todas. O problema é que eu acho que o maior contribuinte para nossa qualidade de vida não é esse tipo de liberdade, mas sim a liberdade mental, a liberdade interna que nós temos. Então, para mim, o maior sintoma negativo de não ter uma mente controlada é que eu não consigo controlar a minha mente, o que significa que eu vou pensar coisas que eu não quero pensar, eu vou sentir emoções que eu não quero sentir. Então, nesse sentido, eu continuo preso. Mesmo com todas essas coisas aqui fora, de acordo com esse meu sonho, todas as coisas ideais, aqui dentro eu continuo preso, preso numa prisão na minha mente, uma prisão dos meus pensamentos, uma prisão dos meus desejos, que eu não consigo superar das minhas emoções, que eu não consigo ultrapassar, ou pelo menos, no mínimo, eu não consigo escolher. A gente não controla quando a gente sente raiva, ou a gente sente inveja, ou a gente sente essas coisas todas, e esses defeitos, digamos assim, essas emoções, acabam por roubar a nossa felicidade, muitas vezes. Acabam por roubar a nossa paz, a nossa sabedoria, etc, etc. Então, eu acho que existem vários problemas e nós temos que evoluir um pouco o conceito do que é a liberdade, o que é uma mente, porque do outro lado da moeda, quando você consegue controlar a mente, logicamente, você vai conseguir escolher o que você quer pensar, escolher o que você quer sentir, etc, etc. E você vai ter uma qualidade de vida que não dá para comparar. E o que não quer sentir também, não é? Claro. Claro. Pois é, quando nós vamos então ao caminho da alma, tentar acalmar a nossa mente, torná-la a nossa melhor amiga, torná-la controlada, vamos então tentar chegar ao caminho da alma, sabendo, ou tendo fé, e aqui é se calhar um comentário, pode vir até um comentário teu, que eu estabeleça um objetivo do qual eu ainda não experenciei. Portanto, tenho que acreditar nesse mesmo objetivo, porque se não experenciei, há uma fé, há um acreditar. Se nós encararmos, e a minha pergunta é, se nós encararmos a alma como um fragmento do divino, mas também sendo nós próprios, é aí que vamos encontrar a liberdade? A minha pergunta é, porquê? Porquê que tu achas isso? Porque está, é um fragmento divino e o divino é livre e não tem condição nenhuma? Ou é porque é aquilo que nós somos e aí encontramos essa liberdade, mas dependendo só de nós? Sabes, eu acho que é uma mistura dos dois, de certo modo. Eu vou dizer assim, eu acho que o caminho para a alma tem dois, eu diria, dois conselhos. Primeiro, tu disseste bem, nós não sabíamos exatamente para onde ir, então, às vezes, é um bocado confuso. Eu acho que é muito, é muito importante primeiro estabelecer para onde não ir. Porque, por exemplo, se eu estou num mapa e eu preciso ir a algum lugar e eu sei que não é para o sul, eu posso não saber se é para o norte, para o oeste, ou sei lá o quê, mas pelo menos não vou para o sul. Então, eu já começo a evitar uma direção errada. Aí, quando você começa a caminhar, você vai, pouco a pouco, descobrindo o que a alma não é, o que a alma não é. Também é um processo, chama net-inete. Então, o processo de net-inete, que é um processo bastante tradicional também, já que eu não sei o que a alma é, vamos primeiro descobrir o que a alma não é. Porque, se calhar, isso é mais fácil. E como é que eu vou saber o que a alma não é? Simples. Onde eu encontro limitação, onde eu vejo limitação ou condicionância, eu vejo que isso não é a alma. Porque a alma, sendo um fragmento de Deus, partilha a essência de Deus, a natureza de Deus. Então, o mesmo amor que Deus possui, nós possuímos. A mesma felicidade que Deus possui, nós possuímos. Então, eu acho que, às vezes, é simplesmente por esse pensamento da nossa mente que eu não vou aceitar limitação. Agora, isso não quer dizer que eu deixo de ter paz na minha vida. Eu posso ter paz, eu posso aceitar plenamente que, neste momento, eu ainda não alcancei a minha alma, eu ainda não cheguei a esse ponto no amor incondicional, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo aceitar que isto é um caminho e eu sei qual vai ser o meu próximo passo. Então, eu não vou ficar frustrado com um caminho que eu sei que eu tenho que trilhar. Eventualmente, eu vou chegar lá. Tenho plena confiança disso. Então, às vezes, quando nós falamos do ah, você tem que aceitar o fato que você não é este corpo, você não é isto, eu acho que, às vezes, as pessoas ficam um pouco aflitas. Tipo, ok, eu não sou isso, tem que acabar com isto agora, tem que abandonar esse tipo de vida e correr para onde? Aí, eu digo, bom, só sei que não é sul. Ah, isso não é bom o suficiente, eu não sei para onde ir, etc, etc. Eu acho que, calma, calma. Isto é um processo que nós podemos tomar um passo de cada vez. Se você sabe o que fazer com o próximo passo, qual é o próximo passo a tomar, não se preocupe com o segundo, terceiro, quarto. Eles vão se revelando. Então, eu acho que a caminhada até a alma, para mim, começa com esse processo mental de aceitação que é, eu sei quem eu não sou, eu sei o que a alma não é, e eu vou começar a desapegar um pouco e distanciar um pouco dessas coisas que eu não sou, para eventualmente chegar a um ponto de, digamos assim, descoberta daquilo que eu realmente sou, que é a nossa alma. Agora, um segundo conselho, uma segunda dica que eu daria. Quando nós estamos a conversar, a falar sobre essa liberdade, e você fez a pergunta se essa liberdade está conectada com o fato que nós somos um fragmento de Deus ou porque a alma simplesmente é quem nós somos, então, obviamente, vamos nos sentir plenos, completos. Sabes o que é? Eu acho que nós não fazemos a mínima ideia mentalmente o que é vivenciar essa realidade, o que é ser uma alma. Então, às vezes, nós tentamos atribuir certas ideias e imagens e descrições à alma e Deus para quase que criar uma situação aliciante para a mente, quase que para criar um desejo de querer ter essa experiência. E eu acho válido, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco superficial de novo, eu acho que nós estamos a criar quase que uma Disneylandia espiritual criando essas imagens que a alma é assim, Deus é assim. Vou simplificar. Quem não gosta de amor é tão simples para mim. Quem não gosta de amar? Quem não gosta de sentir aquele amor tão puro? Aquele amor novo, digamos assim. Então, eu acho que foca só nisso. Deus é a fonte de todo o amor. A nossa alma é um fragmento dele. Então, a nossa alma tem como sua essência o amor. Esquece o resto por agora. Escolhe o amor. É uma escolha que nós temos que fazer. E quando nós assumimos essa responsabilidade, eu digo, eu escolho o amor. E eu estou aberto a descobrir o que esse amor realmente é, porque eu não sei, mas eu sei o que não é. E não é este jogo que o ser humano quase faz com as famílias, com os amigos, com sei lá o que, que a gente chama de amor. Nós sabemos que não é bem isso. Então, eu acho que não temos que complicar o tema. E nós vamos nos sentir livres porque nós só experienciamos prazeres com fins, prazeres que terminam. E aí é que está para mim o grande problema da vida normal. Às vezes, as pessoas me perguntam, mas por que você fala tão mal da vida normal? Qual é o grande problema? A vida é linda, a vida é bela, etc. Sim, é. O problema é que sempre tem um fim. e é o único defeito. Se este mundo tivesse experiências sem fim, como o amor, a felicidade, este mundo seria ótimo. Não tem defeito nenhum, não existe necessidade pra alcançar outro estado de consciência ou qualquer coisa. A gente podia simplesmente viver de acordo com esses valores eternos. Mas o fato é que o mundo foi criado, Bagulhita fala, que este mundo é um mundo da impermanência. Tudo aqui é impermanente, aí é que está o grande problema. E aí que baseaste a tua frase do eu não acredito na felicidade, era este tipo de felicidade. Certo. A felicidade que as pessoas estavam lá pra discutir, pra ouvir, porque eu acho que as pessoas estavam dentro desse contexto, esse enquadramento de felicidade que já saborearam, mas não é essas felicidades que eu quero. Eu não quero ser normal. Eu estava sempre a dizer naquele palco, eu não quero ser normal. Eu não quero ser como todos os outros. Não faz sentido. Ser normal significa viver uma vida assim, com felicidades e depressões e felicidades e depressões altos e baixos a vida inteira. Por que que os baixos precisam acontecer? Me diga. As pessoas dizem, ah, mas é normal. Exatamente o meu ponto. Eu não quero ser normal. Eu quero viver uma vida só com altos, sem os baixos. Agora, a questão é, você acredita que é possível? E a minha resposta é, é claro que é. Eu tenho um exemplo perfeito disso. É por isso que eu sigo o meu guru. Porque ele é uma pessoa que ao longo de 20 anos me mostra a capacidade de viver uma vida só com altos. Certo. E, aliás, qualquer pessoa que o visite, no mínimo, não vai dizer que ele é triste. Claro. Pode gostar ou não, mas que ele é triste ele não vai conseguir. Pode encaixar, pode não, mas não vai negar que ele é uma pessoa feliz. E estávamos a falar, passamos para a segunda pergunta. Sim. Tu próprio fizeste no teu vídeo, novamente, que era quem é Deus? Porque já falaste o divino, o fragmento divino e encaixa perfeitamente perguntarmos quem é o divino, quem é Deus no teu conceito. Deus é, nós chamamos de vários nomes no hinduísmo. Deus tem vários nomes porque os nomes descrevem certas qualidades, certos aspectos de Deus. Então, o nome é sagrado, mas ao mesmo tempo, eu diria, não limita a Deus. Então, se eu chamo Deus por Narayana ou Hari ou Krishna, eu estou a falar do mesmo Deus, mas a descrever qualidades diferentes. Mas eu acho que o nome Narayana é mais útil para responder esta pergunta, porque Narayana significa aquele que está presente dentro de tudo e que tudo está presente dentro dele. Então, isso é extremamente importante, porque significa que Deus não é uma pessoa sentada numa nuvem no céu à nossa espera. Deus existe aqui, neste mundo, está presente, Ele permeia tudo. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, Ele está dentro de todos vocês que estão vendo aqui no Instagram. Então, Deus está dentro de nós, mas não só, Ele permeia literalmente tudo, e até para além deste mundo. Então, isso é extremamente impactante, por quê? Porque significa que eu não tenho limitação nenhuma na minha capacidade de me relacionar com Ele. Em qualquer momento, eu tenho as ferramentas que eu preciso para me relacionar com Ele, para me conectar com Ele, que é o quê? Uma alma que pode expressar, consegue expressar devoção, e um Deus para receber essa devoção e expressar algo em troca. Então, essa relação, essa troca de expressões, de amor, de serviço, o que for que seja, não precisa, não necessita ferramentas que qualquer um de vocês não possuem. Então, é uma coisa natural. Você não precisa ir para o templo para encontrar Deus. Você não precisa ir para o céu para encontrar Deus. Deus já está aqui conosco em cada momento. E isso não é um conceito conveniente que nós inventamos porque é tipo, sabe aquelas coisas que era bom se Deus estivesse comigo? Não. O Bhagavad Gita fala sobre isso constantemente. Vários versos que explicam esse conceito de Deus. Um Deus que está presente no coração de todos e permeia tudo e que nós todos estamos presentes dentro dele também. É quase que uma coexistência mútua. E acrescento ainda quando ele diz que é um Deus sem entrar em grandes filosofias também não temos tempo para isso mas ou aprofundar filosoficamente a questão mas também quando diz que a minha forma pessoal é aquela que é mais relacionável digamos assim aquela que é pior, diz ele mas aquela que é mais relacionável e isso vem ao encontro daquilo que tu estás a dizer duas entidades para se relacionarem uma com a outra para expressarem todo esse amor torna-se mais assim certo? Sim, sim e eu acho que infelizmente as palavras são um pouco limitadas porque se eu digo que Deus é uma pessoa as pessoas vão imaginar um ser humano então para mim Deus é uma pessoa mas não como nós então isso necessita um enquadramento muito mais amplo então não vamos fazer isso agora como você disse mas uma das coisas que eu também quero chamar a atenção que é quando a gente tem uma concepção de Deus como estando presente dentro de tudo e todos isso significa que de um certo ponto de vista tudo e todos são seres divinos o que significa que uma filosofia que promove um Deus universal presente em tudo e todos automaticamente promove respeito amor carinho serviço a tudo e todos e você vê isso como consequência da nossa filosofia nós damos valor atribuímos valor inerente inerente divino aos animais a natureza mãe terra a todos os seres humanos se eles tem uma boa conduta não tem uma boa conduta não interessa porque são camadas externas então eu escolho se uma pessoa superficial ou uma pessoa profunda se eu sou superficial eu vou julgar as pessoas pelas camadas exteriores isso é julgar uma pessoa pela roupa que ela usa nós sabemos que não faz sentido então igualmente se você é capaz de ignorar a roupa e interagir com a pessoa que está vestindo a roupa igualmente nós teremos que tornar capazes de lidar com interagir com a alma que usa este corpo e para além da alma Deus que dá vida a essa alma que é a fonte dessa alma então quase que são dois passos de profundidade passamos do externo para a alma e da alma para Deus que é a fonte dessa alma então essa filosofia para mim é a filosofia que mais me preenche porque promove um amor constante um amor em qualquer momento em todas as circunstâncias a todos e não existe essa questão de a pessoa merecer ou não merecer porque eu sei que essa pessoa não pode existir sem ter uma alma ninguém é vivo sem ter uma alma e se tem uma alma essa alma tem Deus como sua fonte igual a mim então eu sei que já tem valor inerente eu não tenho que atribuir valor a essa pessoa só se o escolho ser superficial certo certo e eu destaco aqui isso que tu estás a dizer até num exemplo prático porque quando por exemplo o Guruji visita qualquer país ou mesmo aqui na Alemanha quando dá o seu Darshan quando recebe toda a gente para fazer a sua bênção é inclusivo é inclusivo não é limitado a raça a género a religião é nada é ilimitado é inclusivo e isso para nós é uma forma muito fácil de partilhar quem ele é porque a partir do momento que ele é inclusivo ele recebe qualquer pessoa e qualquer pessoa tem a oportunidade de se relacionar com ele nem que seja por uma experiência na vida ou manter essa experiência durante o resto da sua vida se fica à escolha de cada um como é óbvio porque essa é outra qualidade que é não há o converter a pessoa em seguir este caminho há uma apresentação de uma experiência eu lembro-me do Guruji o convite exatamente eu lembro-me dele dizer e isto para mim marcou-me muito também que foi eu primeiro dou-vos a experiência e depois dou-vos o conhecimento porque se fizesse ao contrário o conhecimento iria limitar essa experiência e isso é fenomenal segundo coisa lembro-me segundo acontecimento lembro-me quando estávamos os três eu e o Guruji na cozinha a ter uma conversa quente daquelas quentes e ela às tantas agarrou no braço e disse a mim o que me interessa é a vossa alma certo e essa é a ausência de julgamento que ele tem obviamente que os comportamentos externos são importantes para o nosso desenvolvimento desse caminho certo mas o que interessa é a nossa alma sim eu acho que isso também demonstra é um exemplo para nós também ser isso se ele só está interessado na minha alma porque eu estou tão interessado nas outras partes de mim ele que sabe mais que vê mais se ele só está interessado naquilo devo também seguir esse exemplo mas para além disso eu acho que também tem outro ponto importante nessa história nessa conversa da cozinha que é se ele só está interessado na nossa alma eu acho que isso demonstra uma escolha porque eu sei outras coisas que eu tenho para além da minha alma eu tenho uma mente eu tenho um corpo com vários defeitos e limitações etc mas ele escolhe o positivo ele escolhe ver o positivo investir no positivo tentar ampliar o positivo então eu acho que também é uma é uma atitude uma mentalidade que ele demonstra constantemente que também podemos usar como exemplo para navegar este mundo de uma forma mais saudável porque o mundo tem muitas coisas feias tem e isso não ninguém pode negar mas eu acho que o poder da escolha o poder de assumir responsabilidade pelas nossas experiências que o ser humano possui mas muitas vezes larga ou abandona essa responsabilidade porque é mais conveniente culpar o outro culpar o universo culpar Deus culpar a esposa culpar o vizinho culpar o governo culpar quem for que seja e a minha esposa nunca culpa pode dizer a verdade ela não está aqui não mas inclusive culpar o mestre pelos atendimentos sim 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 o mestre é o alvo mais óbvio para culpar essas coisas não estão correndo bem então eu acho que é uma benção enorme chegar ao ponto que você entende a benção que era assumir responsabilidade pela sua própria vida mesmo tendo um mestre mesmo tendo um caminho espiritual porque é assumindo responsabilidade máxima que você vai se esforçar ao máximo você vai dar o seu melhor e é só dando o seu melhor que eu acredito que a gente atrai as bençãos de Deus que a gente atrai as bençãos de outros seres humanos também porque eu acho que a ajuda de cada um o apoio de cada um também é uma benção uma espécie de uma benção então eu acho que existem muitos exemplos nessas várias experiências que nós temos com o Gurudi aos longos dos anos se você para e analisa você consegue sempre extrair grandes ensinamentos grandes aprendizagens dessas conversas e experiências e isso entra claramente na terceira pergunta que tu tens que é qual é a nossa relação com Deus ou seja falámos logo para começar quem nós somos depois falámos quem é Deus e agora a tua pergunta foi a tua pergunta e a consequente resposta foi qual é a nossa relação com Deus certo e parece uma pergunta óbvia para certas pessoas uma pergunta desnecessária digamos assim nossa relação com Deus é uma relação de amor e serviço e conexão e sei lá o que se vocês ficariam surpresos ou vocês caras já sabem quantas pessoas não sentem isso em relação a Deus não sentem amor por Deus mas sim angústia medo muitas vezes medo o medo controla muito as relações que as pessoas tem com os seres humanos que tem com Deus e eu acho que puxar mais pelo amor pelo serviço mútuo pela conexão inerente que existe entre nós e eu acho que uma analogia linda é se nós somos um fragmento de Deus isso significa que nós somos uma parte de Deus e se nós somos uma parte de Deus eu gosto de visualizar isso de uma forma mais prática que é se Deus é o meu corpo inteiro então a minha alma é o meu corpo por exemplo a mão desse corpo que não deixa de ser uma parte do corpo agora é o corpo por completo não é só uma parte mas está conectada pelo meu braço faz parte deste organismo então eu quase que penso assim qual é a minha relação com Deus é uma relação de serviço a minha mão serve a mim a mão faz o que eu quero que a mão faça então para isso ser possível para isso se tornar possível a mão tem que saber o que o corpo quer que a mente que a mão faça e dentro do corpo é fácil é simples é automático mas em termos de nossa relação com Deus nós estamos tão envolvidos em outras coisas viramos as costas de certo modo para Deus nós não temos essa capacidade não temos essa tendência de escutar de ouvir de harmonizar com Deus criar como eu tinha dito no início da conversa essa tal coerência entre a mão e o corpo porque imagina que eu tenho controle total do meu corpo menos a minha mão direita então eu faço o que eu quero fazer estou aqui falando com você de repente a minha mão começa a fazer um monte de coisas estranhas dá um tapa na minha cara etc eu vejo o mundo assim o mundo é tão caótico porque todas as partes desse organismo divino não reconhecem a interligação entre todas essas partes não reconhecem que existe um ser para além dessa parte que forma o todo que existe para além desta mão um ser que controla essa mão que é a fonte dessa mão digamos assim então como nós não temos essa consciência nós agimos como nós fôssemos totalmente independentes e essa sim, diga é exatamente aí que é nós na visão de Deus também temos que crescer como seres como seres como pessoas temos que nos tornar mais conscientes etc isso faz-nos caminhar para uma maior dependência dele ou para uma maior independência dele é dependência dependência mas eu vou explicar o porquê disso porque de certo modo são as duas coisas porque eu tinha dito nós precisamos de mais independência no sentido que temos que assumir a responsabilidade responsabilidade é minha mas dependência no sentido que a mão sendo sábia nunca vai achar que a mão é mais importante do que o resto do corpo o corpo inteiro como um organismo pleno e completo então nem é uma questão essa pergunta de dependência ou independência só surge de uma visão limitada ou incompleta de quem nós somos então quando nós entendemos que nós somos uma mão de um corpo a coisa mais óbvia é agir de acordo com a vontade geral do corpo o objetivo do corpo do ser total então eu acho que a mensagem para os seres humanos é se a gente quer viver como uma alma a gente tem que criar harmonia entre as almas e eventualmente com a fonte dessas almas que é o ser que nós chamamos de Deus porque se não é literalmente um corpo com todas as suas partes cada um fazendo a sua própria coisa um braço aqui mão ali pé no outro canto não existe coerência então quando nós não conseguimos alcançar nada quando todo mundo se considera independente e todo mundo corre atrás do seu próprio objetivo quando nós criamos objetivos comuns harmonizamos se juntamos não é por coincidência que nós conseguimos alcançar mil vezes mais do que quando estamos agindo a sós e isso a gente vê até no mundo material então imagina em termos espirituais certo certo e isso vai 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 isso é a razão de estarmos aqui porque falaste no todo em que as partes estão completamente desconectadas que vai entrar na quarta pergunta que tu tens é a razão pela qual estamos aqui qual é essa razão é reconectar a razão por qual nós estamos aqui é diferente da razão por qual nós continuamos aqui entende então eu quero dividir essa pergunta em duas partes a pergunta é por que estamos aqui nesta realidade limitada condicionada etc o por que que nós estamos aqui é um mistério as escrituras não falam sobre isso em qualquer religião e sempre existe um elemento de mistério por detrás disso que é por que por que para responder isso nós precisamos saber a mente de Deus isso é um pouco complexo claro que existem várias teorias e várias filosofias no nosso caso o Guruji já explicou de alguma duas ou três formas que são todas respostas coerentes e vou apresentar agora que é o amor a existência o amor é o objetivo da existência da realidade por completo o amor para se manter uma coisa sempre nova sempre se renova sempre criando experiências novas ele já sendo completo e perfeito não consegue aumentar não pode adicionar nada à perfeição não pode criar uma perfeição mais perfeita então o que acontece a gente faz quase que o oposto que é se você quer se você está no meio do oceano e você quer voltar a apreciar o verdadeiro valor de água o que você tem que fazer não é acrescentar mais água no oceano mas sim colocar a pessoa que está no meio do oceano no meio do deserto então imagina essa visualização você está rodeado por água você não sente sede porque em qualquer momento você pega o copo você bebe essa água mas então a gente começa quase que a perder o valor da água a gente não sabe valorizar a água e a experiência já não é aquela coisa excitante então o que acontece ele diz vou te colocar no deserto não vou mudar mais nada só vou te colocar no deserto e o objetivo que você tem então é descobrir essa água é beber a água é correr atrás da água então imagina quando você está no deserto sofrendo com a ausência de água e você reconhece que aquilo que você realmente precisa é água até uma gota de água já é um alívio enorme entende? então com uma gota de água você já sente uma experiência muito mais profunda do que você estava sentindo rodeado por água então muitas vezes a gente vê a gente enxerga a vida e a busca do amor da mesma forma que é se você vive essa perfeição teórica você pode ironicamente chegar a um ponto que você não sabe valorizar essa perfeição então Deus cria um sistema por qual nós corremos uma gota de cada vez atrás dessa experiência mas são gotas quase que eternas então nós temos sempre uma gota nova com um sabor novo um alívio novo uma excitação nova sempre correndo atrás dessa experiência então parece ser uma um jogo cruel de um certo ponto de vista mas não é é por quê? porque a ausência de água que nós sentimos é uma experiência relativa no sentido que a nossa alma nunca deixa de ser plena a nossa alma nunca está em causa a alma nunca vai morrer a alma nunca vai sofrer a realidade então nós estamos num plano de experiências relativas ok então dentro desse contexto nós temos o poder da escolha e aí vem o segundo ponto da minha resposta que é por que nós continuamos aqui? porque nós não queremos água nós corremos atrás do café da fanta da coca-cola de todas as coisas que parecem ser água que são parecidas com água mas não são água podem ter algum benefício vão matar a sede também mas vão criar outros problemas então eu gosto de caracterizar assim água é aquela coisa pura que vai satisfazer sem problemas nessa analogia e as outras bebidas tem alguns benefícios mas alguns problemas também o mundo material é muito isso você tem um marido tem uma família tem uma carreira linda são coisas lindas e vão te trazer muitas felicidades vão te concretizar em várias maneiras mas ao mesmo tempo também vão trazer algumas dores de cabeça também vão criar alguns problemas ao longo do caminho então por que que a gente corre atrás dessas coisas porque são parecidas com a coisa que a gente realmente quer que é aquela água nesse caso Deus então como nós não sabemos reconhecer o divino nós corremos atrás do mundano porque o mundano é uma quase que uma reflexão do divino faz parte do divino mas de uma forma mais condicionada ok então eu gosto de ver isso como uma escala digamos assim então temos uma versão mais condicionada e a versão mais pura e ao longo desse caminho nós vamos descobrindo versões mais elevadas de experiências que nós tínhamos antigamente então eu acho que o percurso espiritual é muito isso é uma aproximação daquilo que realmente vai aliviar o nosso sofrimento aliviar a nossa busca por felicidade amor e tudo isso então ao longo desse caminho nós escolhemos e tomamos várias decisões erradas e é por isso que nós continuamos aqui porque Deus ele é um Deus que não nos pune ele não está aqui para nos punir ou condenar ou nada do tipo no Bhagavad Gita Krishna fala que aquilo que nós escolhemos aquilo que nós focamos na nossa mente é essa realidade que nós vamos construir para nós próprios no momento da nossa morte é uma coisa linda que acontece no momento da nossa morte nós vamos imediatamente automaticamente involuntariamente pensar naquilo que nós mais temos apego ou mais desejamos então aquilo que nós formamos o maior apego ao longo da nossa vida aquilo é que vai ser o nosso último pensamento que é lógico é lógico nós vamos pensar ou vamos ter digamos assim pena ou medo de perder a coisa que nós mais queríamos na vida no momento da nossa morte e Krishna diz aquilo que você imaginar naquele momento aquilo que você focar isso vai ser a sua próxima realidade porque Deus te dá exatamente o que você pede o problema é que ele escuta o teu ser inteiro então não vale a pena agora depois dessa conversa aqui sentar em frente do altar ir para o templo ir para a igreja e dizer assim Deus eu quero amor felicidade tudo isso porque ele vai dizer não foi isso que você estava dizendo ontem à noite está bem coerente está coerente qual parte de você eu devo escutar as tuas palavras as tuas ações as tuas emoções entende então eu acho que quando a gente reconhece que Deus vai nos proporcionar aquilo que nós queremos verdadeiramente nós vamos entender automaticamente a necessidade e o valor da coerência da coerência entre o nosso ser porque tudo que nós somos é uma linguagem é uma língua então vamos a comunicar com Deus comunicar com o divino com todas as partes do nosso ser ele não só escuta as palavras ele enxerga as emoções ele vê os atos tudo faz parte de uma conexão e uma relação e uma comunicação com Deus então na realidade isso é só uma questão de escolhas é uma questão de escolhas você escolhe a sua realidade você escolhe a realidade que você vai construir para o seu futuro também em colaboração com Deus mas você não pode esconder a realidade dele você pode mentir para o mundo inteiro até você próprio mas para Deus não dá então eu acho que é muito essa visão do porquê que nós estamos aqui que é uma coisa mais misteriosa como eu tinha dito mas o mais importante é porquê que nós continuamos aqui então uma analogia também que eu queria dar só antes de fechar essa pergunta do meu lado às vezes as pessoas fazem as perguntas erradas nos momentos errados por exemplo você está num prédio e o prédio pega fogo você não vai sentar e contemplar mas como é que o fogo começou você vai pensar como é que eu saio do prédio meu único foco é sair do prédio então mesmo usando esse exemplo eu acho que a mesma coisa se aplica a nossa vida porquê que eu estou aqui porquê que isso começou é uma pergunta interessante em termos filosóficos mas em termos práticos não tem muito valor o que tem mais valor é existe outra possibilidade existe outra possibilidade ou eu estou preso dentro desse prédio eu consigo sair eu consigo escapar do fogo eu consigo só sentir a paz e tranquilidade e o amor e tudo isso sem a parte negativa e aí é que está a grande pergunta certo e para fechar até porque estamos quase a chegar ao tempo estamos aqui no comentário do Gurugita que é outra escritura também e que o Gurugita está a fazer os seus comentários à escritura e ele está a ser bastante prático e eu acho que está a ser bastante prático no dar a solução para fugir do prédio certo como é que eu então fujo do prédio certo eu escolho agora fugir do prédio e como é que eu vou fugir deste prédio certo também para as pessoas que nos estão a conhecer agora o que é que poderemos de uma forma prática simples e até harmoniosa segundo as palavras do nosso Gurugita depois vamos descobrir aquilo que tivemos de descobrir em nós próprias mas como é que nós podemos então encetar esse caminho para começarmos então a fugir do prédio ok em termos práticos a gente tem as práticas que o Gurugita nos dá não é? Atma Kriya Yoga e principalmente também entoar os nomes sagrados os nomes santos os nomes de Deus Japa e isso é muito importante muito poderoso eu não vou ter tempo agora para falar com profundidade sobre isso mas as práticas obviamente são a resposta mais óbvia mas é importante não interagir com as práticas não fazer as práticas de uma forma mecânica então eu acho que existem certas atitudes que nós temos que ter enquanto nós vamos interagir e vamos começar essa prática espiritual primeira atitude eu diria haja coragem você tem que ter muita coragem para enfrentar quem você é a pessoa que você é debaixo das máscaras quando você deixa de mentir quando você levanta o tapete da sua vida e você enxerga tudo que você colocou debaixo desse tapete as emoções as memórias ambições desejos tudo isso você tem que resolver e enfrentar essas coisas todas porque você vai ver o quanto a sua vida é controlada pelo medo a coisa mais constante neste mundo é o medo infelizmente não é felicidade nem todas as pessoas são felizes nem todas as pessoas sentem o amor diariamente mas todas as pessoas sentem medo as pessoas condicionadas neste mundo sentem medo é a ausência do amor como diz o nosso Guri diz que o ódio não é o oposto do amor é o medo o medo é que é a ausência do amor e o medo infelizmente polui as nossas experiências humanas por exemplo um amor que uma mãe tem pelo filho é uma coisa linda mas por detrás desse amor infelizmente existe uma gotinha de medo o que vai acontecer com o meu filho e se eu perder o meu filho e se o meu filho deixar de me amar a mesma coisa em todas as relações que nós temos então a grande tristeza de certo modo deste mundo é que o medo é uma presença constante em todas as experiências que nós temos e nós temos que aprender a identificar esse medo reconhecer esse medo aceitar esse medo encarar esse medo é por isso que eu digo haja coragem porque nós temos que assumir esse ponto que nós somos de certo modo doentes nós temos uma doença essa doença se chama medo que é a fonte de vários outros sintomas inveja tem a sua fonte no medo é o medo que eu não sou bom o suficiente eu tenho que ser como o outro a comparação tem como sua fonte o medo o medo que será que eu vou ser amado será que eu sou digno do amor será que eu sou digno da felicidade porque aquela pessoa tem aquilo tem a vida assim ou assada isso tem tudo como base o medo então eu acho que a ferramenta mais importante é a coragem o primeiro passo mais importante é a coragem depois você tem que tipo se ajudar com as ferramentas que você vai precisar para fazer essa transformação e esse trabalho e depois na minha opinião a coisa mais transformadora nesse processo é quando você realmente começa essa conexão com um verdadeiro mestre espiritual porque ele não só vai te ajudar em termos da sua atitude do seu processo individual do teu uso dessas ferramentas mas também ele vai enxergar coisas que você não enxerga em você próprio e que os teus amigos a tua família também não enxergam porque eles têm os mesmos defeitos então eu acho que é uma mais-valia inacreditável é um elemento que é mil vezes mais importante do que todos os outros mas tem que fazer sentido a gente não faz sentido ter um guru só porque é moda ou só porque uma pessoa recomendou eu acho que tem que ser um processo autêntico em que você começa a entender essas coisas que eu estava tentando transmitir hoje os defeitos do mundo reconhecendo as partes lindas também levantando esse tapete encarando os nossos defeitos com coragem e eventualmente chegando então a essa conclusão que eu quero ferramentas eu quero um mestre que vai me ensinar como viver de uma outra forma porque eu não quero ser normal eu quero viver uma realidade divina uma realidade fora do comum que nos dá capacidade como eu disse de transformação que é uma série de escolhas no momento presente essa consciência que é que está em nós temos que desenvolver eu só para acrescentar uma frase eu acho que a espiritualidade é muito bem caracterizada se a gente dizer que a espiritualidade é uma responsabilidade autorresponsabilidade radical é quando você assume mesmo responsabilidade a um nível que você nunca assumiu na sua vida porque não é só assumir neste momento esta versão externa é tudo o seu interior o tapete a coisa toda que eu tinha explicado é assumir tudo isso agora a minha tarefa é resolver isso tudo e aí você quase vai ali para os céus e diz assim Deus quer ajudar? quer um razinho e aí a gente chega aos objetivos e a gente chega a níveis que a gente sem Deus e sem essa graça não queríamos nem imaginar que nós somos capazes de alcançar perfeito só a mim top muito obrigado uma hora está feito passou rápido passou bem rápido por isso é que foi a parte 1 por isso é que dissemos logo que era uma parte 1 fazemos a segunda parte vamos sim de certeza ok muito obrigado a todos que estiveram connosco também aqui a assistir ok e voltaremos com o Bhagavad Gita Lung no próximo mês com o Rishi Aradaka também em português fazemos em português também aqui no nosso live stream da Bhakti Marga Portugal tá? muito boa noite obrigado Svame mais uma vez e boa noite a todos muito obrigado obrigado tchau tchau